Fernandinho, saindo da pergunta óbvia sobre stagflation que é stagflação pode analisar esse fenômeno atual do que ocorreu nos Estados Unidos anos 70 e o atual, diferença se ocorre hoje versus do passado e duração, então eu acho muito engraçado isso, é o que a gente sempre vê eu tenho visto cada vez mais isso é boa pergunta, porque me incomoda a ideia de toda vez que a gente tem qualquer tipo de índice chegando em qualquer momento é sempre feito um comparativo com a história, e esse comparativo com a história obviamente não pode ser feito, porque se eu pegar a década de 70 não tinha por exemplo carro elétrico quer dizer, não de forma viável economicamente então assim, a ideia de que toda vez que um índice chega perto da década de 20 e aí eu começo a fazer referência de modo que olha, foi a grande depressão será que estamos aí, aí vem as matérias com irritantes, aí vem as matérias com será que estamos na grande repressão na grande recessão, índice x diz que sim índice x diz que é uma possibilidade não tem qualquer ganho qualquer ganho em ficar se comparando hoje com 50 anos atrás por causa de um índice certo? era outro planeta na década de 70 hoje é outro planeta eu não lembro quem era a estrela do tic tac na época na década de 70 ah, não tinha tic tac ah, tá facebook facebook a meta estava muito forte a meta era o que? era pré-meta naquela época ah, não tinha também então assim grande parte da economia que rodava Tesla Google nada disso existia naquela época a gente está comparando porque a inflação bateu no nível X que é a mesma inflação que bateu naquela época por favor é cansativo sabe a mesma coisa os indicativos de Rússia está com a mesma tática que aconteceu que foi implementada pela Alemanha na segunda guerra mundial meu amigo outra coisa por favor outra coisa é como querer comparar a segunda guerra mundial com a primeira guerra mundial a primeira guerra mundial se usava cavalo ainda tá então assim pô, peraí é assim não tem qualquer validade a não ser o a não ser aquele exercício intelectual para se divertir não tem qualquer validade efetiva prática ficar comparando o índice de inflação hoje com década de 70 nos Estados Unidos tem uma cacetada de diferença para começar a economia é completamente diferente na década de 70 a Kodak era uma grande empresa certo então assim não não tem qualquer validade eu eu entendo o estímulo de jornalista ficar jogando isso 300 vezes porque de fato a galera clica com receio de será que vamos ter uma grande inflação com estagnação econômica como na década de 70 americana mas a validade prática disso é zero 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 volta a reforçar se assemelha a questão da análise técnica aí o gráfico se comportou de um jeito 15 anos atrás então agora vai se comportar de novo aí eu vejo uma águia virada ao contrário meu amigo então olha para o céu olha para o céu e vê a posicionamento das estrelas e vê porque tal quando caiu um meteoro e matou os dinossauros as estrelas estavam nessa mesma composição então é possível cair um meteoro de novo ah por favor é dose eu não tenho cabeça para isso então assim inúmeras diferenças algumas semelhanças décadas de 70 para cá eu não vejo qualquer utilidade prática dessa avaliação como exercício de reavaliação histórica e retórica divertida cultural show de bola mas isso é no bar com uma cerveja não no com relação ao investimento efetivamente né